Sexta e última série dos 100 metros de mariposa masculinos, nada na pista 0, natação da Maia, João Araújo, na pista 1 do Algez, Nikenio Hiddle, na pista 2 do Vitória de Guimarães, Tomás Lopes, na pista 3 do Porto, Leonardo Schilling, na pista 4 do Benfica, Diogo Ribeiro, na pista 5 do Torres Novas, Palva Coliuc, na pista 7 do Porto, Kevin Zabsanich, na pista 7 do Náutico Académico, Rodrigo Reis, na pista 8 do Famalicão, Rodrigo Pereira, e na pista 9 do Naval do Funchal, Diogo Oliveira. Aí vai Diogo Ribeiro já a passar em 23-91, excelente passagem do Nador do Benfica, está mesmo à procura já do mínimo nas iluminatórias, assim como fez aos 50 e aos 100 livros. Recordo, 51-67 para mínimo, 51-61 para recorde nacional, aí veio o tricampeão mundial de juniors, ele que ontem fez história ao ser o primeiro português abaixo dos 48 segundos, o cronómetro marca agora 50 segundos e vai ser, e vai ser, quase 51-80, não foi de manhã, mas já uma excelente marca, 51-80 para o Diogo Ribeiro, que fica a 13 centésimos para logo à tarde, mas uma excelente marca para o Nador do Benfica. 2º lugar para a pista nº 3, Leonardo Schilling, 55-28, 3º lugar para a pista nº 5, Paulo Vakuliuque, em 55-31. 3º lugar para a pista nº 5, Paulo Vakuliuque, em 55-31. 3º lugar para a pista nº 5, Paulo Vakuliuque, em 55-31.